A gente começa hoje, eu vou ler o devocional da semana para vocês Porque eu achei tão importante para essa semana Tudo que a gente está estudando sobre alimentação, sobre pandemias, epidemias Sobre cuidar da própria saúde, tudo Olha qual que é o versículo da semana Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem sucedidos Provérbio 16, 3 Gente, olha que momento mais importante Eu sei que a gente tem que falar rapidinho sobre isso Não pode se estender tanto na aula Mas esse provérbio é tão importante para o momento que nós estamos passando Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem sucedidos Então tudo o que a gente faz na vida É muito mais importante e se torna muito mais real Quando a gente coloca nas mãos do Senhor Todos os nossos planos, todos os nossos desejos, todas as nossas angústias E nesse momento de isolamento, de pandemia Glória a Deus, eu sinto Desde a semana passada eu sinto que está finalizando Até pelas decisões do governo, do estado Que estão liberando algumas coisas Estão liberando as aberturas de algumas coisas E eu estou ficando tão feliz com isso Porque eu estou dando glória a Deus Eu acredito que isso esteja finalizando Então por esse motivo eu acho que nós temos que Até nossas angústias, nossas felicidades Nós temos que colocar na mão do Senhor E dar glórias a Ele Porque é graças ao Senhor que nós conseguimos tudo o que nós temos Então a partir deste momento eu agradeço ao Senhor Eu agradeço a vida de vocês A tudo que a gente está passando E eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês Meditassem sobre esse momento, sobre esse assunto Esse provérbio que é tão importante Então fechem os olhos por favor Pai nós gostaríamos de te agradecer Senhor por todos os minutos Todas as horas, todos os dias Que nós temos passado, Deus Porque isso tem sido um aprendizado para todos nós Nós jovens Estamos aqui nesse momento de pandemia Tendo aulas online E tendo aquelas angústias reais de jovens Que nós passamos com amizades Com relacionamentos entre pais e filhos Entre amigos Entre escola E tudo isso a gente tendo que passar sozinho, Deus Então nós temos que buscar muito ao Senhor Então agradecemos e glorificamos o Seu nome, papai Porque é só Ele E para Ele que nós vivemos Então gostaríamos de agradecer Que o Senhor está finalizando uma etapa de aprendizado De introspecção, papai E de busca ao Senhor Glorificamos e agradecemos pela nossa família Pelos nossos amigos Pelos nossos colegas Pelos nossos vizinhos E por todos aqueles que precisam da ajuda do Senhor Quem estejam doentes Coloque a sua mão de cura, papai E coloque toda a saúde E toda a paz que essa pessoa precisa, papai Em nome de Jesus Que agradecemos e glorificamos por mais uma aula Em nome de Jesus Amém Amores da Teacher Preciso que vocês me confirmem Se nós estamos na página Sem Nós estamos na página sem Sim Só um minutinho, meus queridos Vão abrindo a página sem e conferindo para a Teacher Rapidinho A Determin a minha mãe obre Obrigado. Cheguei. Vou compartilhar com vocês aqui a minha página e vocês... Já é página 102, Ju? Eu não lembrava se a gente tinha feito essa página 100, se eu já tinha passado a resposta para vocês. Isso eu pedi para vocês conferirem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Passou? Ah, então tranquilo. Então vamos direto para 102. Aqui, honey. Então essa aqui a gente fez tudo, né? Essa do robozinho era página oral, a gente não precisava fazer, que era uma conversa oral. Então a gente parou aqui, né? 102, isso? Language arena? Ok, guys. Então vamos lá. Read the sentence below and answer the questions. Diana got all the recommended vaccines. Ah, é verdade. A gente estava no phrasal verbs, no question text. Esse eu cheguei a dar resposta também, né? A gente ia começar com a explicação do question text, não era isso? A gente estava, eu já dei essas respostas também, eu já dei essas respostas também, deu serial verb and then subject, e a gente ia dar para a explicação dos questions tags. Então vamos lá, aqui embaixo. Question tags é so easy, muito tranquilo. Aqui, meus amores, nós fizemos, no inglês, é igual quando a gente está aqui no português, que a gente fala assim, eu esqueci o caderno, não esqueci? Ou então, eu esqueci seu aniversário, não esqueci? Coisas assim, eu trouxe minha caneta, não trouxe? Eu não lembro de ter visto, eu não comprei fruta, comprei? Você vê que até em português a gente inverte. Quando a gente faz a primeira pergunta na afirmativa, a segunda é negativa. Eu comprei batata, não comprei? Vocês viram? Eu comprei batata, não comprei? Quando a primeira pergunta é afirmativa, a segunda é negativa. Quando é o contrário? Eu não comprei chuchu, comprei? Eu não comprei chuchu, comprei? A gente inverte, ok? Então, mesma coisa no inglês, igualzinho. Quando a frase principal, a perguntinha da frase principal é afirmativa, nós começamos as question tags, as perguntas finais, na negativa. Quando as frases são negativas, a pergunta é afirmativa. Então, olha aqui, nós temos alguns auxiliares e alguns tempos verdabais para a gente dar um exemplo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, porque a Titi não sabe onde colocou o óculos. Então, utilizadas nos finais das frases, as question tags têm como principal objetivo confirmar uma informação. Vocês viram? Eu comprei batata, não comprei? Eu estou tentando confirmar, tentando lembrar o que eu fiz, ok? Aqui, transformando uma afirmação em pergunta. Eu comprei batata, não comprei? Elas são formadas por um verbo auxiliar, to be, to can, to do, to have, e um pronome pessoal, I, you, she, he, it, they, sempre seguindo de um tempo verbal empregado na frase. Se ela for afirmativa, a question tag é negativa. Se ela for negativa, a question tag é afirmativa, ok? Então, aqui, no verbo auxiliar, be, ser ou estar. The kids won't drink the water. The kids won't drink the water. Were they? Então, aqui, warrant, já está dizendo que é negativa. Então, as crianças não estão bebendo água. Estão? Então, the kids won't drink the water. Were they? The kids won't drink the water. Were they? Rob is fighting against tuberculosis. Isn't he? Rob está lutando contra a tuberculose, não está? Então, Rob is fighting against tuberculosis. Isn't he? O did aqui está fazendo o papel do do, ok? Did, passado de do. The doctors gave her antibióticos. Eles estão fazendo vários antibióticos. Did and they, eles não estão? Então, the authorities don't, don't want to alarm people. Did they? Don't, forma negativa. Do, forma afirmativa. Então, the authorities don't want to alarm people. As autoridades não estão alarmando as pessoas. Estão? Então, elas não estão alarmando as pessoas. Estão? Correto. Então, os resultados estão declarando que a obesidade é uma epidemia. Eles estão? Science. Haven't the love of the vaccine for HIV yet. Have yet? Have they? Então, os cientistas ainda não descobriram, não desenvolveram uma vacina para o HIV. Desenvolveram? Verbos modals. Modal verbs, que são aqueles mais detalhezinhos, mas também simples, do mesmo jeito. A new pandemic can happen and any moment can eat. Então, a nova pandemia pode acontecer. Uma nova pandemia pode acontecer a qualquer momento. Não pode? Olha aí. Pode, né? A gente que sabe. Health care workers shouldn't refuse vaccines. Shouldn't they? Então, a saúde precisa que trabalhemos sempre nas vacinas de proteção. Não precisamos? Imunization risks will likely drop in the future one day. A imunização é um risco que podemos trabalhar para o futuro. Não é verdade? Casos especiais. Peço de medicina. Will you? Pedido imperativo. Quando tem um pedido imperativo, então, aqui. Olha só. Os dois estão na afirmativa. Will não fica won't you. Quando está imperativo. Você está mandando, tá? Vamos colocar assim. Mandando numa pessoa. Peço-me de medicina. Will you? Me passa um remédio. Tudo bem? Ok? Tá? Let's go to hospital. Shall we? Vamos para o hospital. Vamos? Você está intimando a pessoa a fazer alguma coisa para você. É imperativo. Você está intimando. Você está mandando de uma forma educada, mas uma forma firme. Ok? Aí é tudo na afirmativa. Ok? Então, em frases com I am, as respostas seriam aren't. Aren't. Por quê? Porque o I am seria você se fosse pergunta. Ok? I, eu, você é a pergunta. Palavras como never and nothing tornam-se as frases negativas. Então, fica a presta atenção. They never liked each other, did they? Então, quando tem a never, nothing, qualquer palavra negativa, a gente já sabe que a frase inteira é negativa. That's ok, people. Don't hear. Match the question tags to the sentence of Dan does not Apple. Então, nós vamos pegar essas colocações aqui do quadro e vamos completar as frases com as question tags. Então, ler a letter A. The Spanish flu killed between 50 and 100 millions people and made over 500 millions people sick didn't eat. A frase inteira. Olha só. O que vocês têm que ver? Procurar o auxiliar. O auxiliar aqui não está aparecendo. Então, é o do. Não apareceu. Procurar se a frase é afirmativa ou negativa. Aqui está dizendo afirmativa. Então, a negativa seria com o auxiliar do e na negativa. Didn't eat. Question tag. Didn't eat. Vacine preventable. Deserve. Have not. Have not. O auxiliar é o have. O not está dizendo que é negativa. Is it period yet? Have they? The puggal, unlike most epidermis disease, did not. Did auxiliar not. Dizendo que é negativa. Show the predation for the poor, the children, and are red. Did it? The small puggs was, rated it, 90, 70, was, o auxiliar, e não tem nenhuma palavra negativa. Então, essa é a afirmativa. Wasn't it? Domestika animals cannot transmit infection disease. Can not. No body. Okay? Can they? Exercise three. Complete with sense, with the core question tag. I'm trying my best to keep myself healthy. Eu estou tentando aqui, vamos ver. Aqui tem o I am, o auxiliar é o eu, não tem palavra negativa. Arend, I, lembra que eu coloquei lá na palavra em que quando a pergunta, a frase está no I am, fica o are por causa do you. We have done everything, the power to reduce, on the same design. Have é o auxiliar, não tem palavra negativa. Então, haven't, haven't we, was, aqui, there was, então já achamos o auxiliar e não, nothing. Olha aqui a palavra negativa. Então, nós temos o auxiliar, was, e a palavra negativa, nothing. Então, a question tag é a afirmativa com o auxiliar, was. Was there? This, 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 want, won't, won't já é. O auxiliar e já está na negativa. Então, a question tag, will it? You never got your imunization. Aqui não está aparecendo o auxiliar, então é o do. E está dizendo never, palavra negativa. Então, you, o do, o do, já é o auxiliar. O never, palavra negativa. Então, did you é a afirmativa do question tag. Ok? Deixa eu colocar aqui, sorry. Vou tentar pegar tudo. Ok, guys, exercise form. Follow the clues that make sense is used on question tags. Então, vamos montar a sentença de acordo com o parênteses aí de baixo. Temos doctors containing virus. The doctors can't contain the virus. Can they? Coloquei o verbo can, auxiliar can, na negativa, na frase. E coloquei o question tag na afirmativa. Ok? Os médicos ainda não, 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 não conteram o vírus, né? Science try to find cure for obesity. Então, science are, auxiliar, trying to find cure for obesity. Are they? Question tag negativa. They know about disease. Então, they knew, porque nós vamos colocar aqui no passado. They knew about disease, didn't they. Não colocamos o auxiliar na pergunta, na frase principal, porque é o do. Quando é o do, não precisa colocar do new. É só new, ok? E na letra D, teacher vai subir um pouquinho, ok? Authorities start the campaign. Então, the authorities haven't started the campaign yet. Have they? Three minutes for copy. Ok? Yes? 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 It's a must. Dan. Yes? 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 That's it. Thank you. Thank you. Obrigado. Just 1 min. 10 min. 10 min. 10 min. 11 min. Posso passar, galera? Ok. Página 104, Rando 104. Não vamos fazer o 104, porque nós não vamos começar o capítulo 12 hoje. Então, vamos fazer o seguinte. Eu preciso que vocês façam um favor para mim. No nosso... Peraí, 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 peraí. Here. Eu preciso que vocês peguem o caderno de vocês. Vai valer nota, tá? Essa atividade é nossa aqui. Vai valer uma notinha a mais para ajudar na composição dessa nota do terceiro bimestre. Vocês vão poder me... Vocês podem mandar pelo e-mail normal da escola. Ou podem, na próxima aula, mandar aqui pelo chat, tá bom? Vai ter essas duas opções. Ah, teacher, eu prefiro mandar logo ou então não. Na próxima aula a gente faz o resumir. Então, o que que eu quero de vocês? É um treinamento. Eu preciso que vocês copiem no caderno de vocês este texto, esses dois parágrafos. Pulem uma linha e traduzam. Mas não é traduzir, meus queridos, como vocês estão acostumados a fazer, tipo ao pé da letra. Eu não quero que vocês digitem assim, por exemplo, proponentes. O que que é proponentes? Vou digitar lá no Google, proponentes e tal. Sei, agora... Não, eu não quero ao pé da letra. Eu quero que vocês leiam, leiam o texto e vejam o que que vocês entenderam do texto. Tipo um resumo, ok? Like it. Então, você vai olhar o texto, vai ver mais ou menos o que você entendeu. Teacher, eu não entendi nada. Não sei nada desse negócio aqui. Não entendi absolutamente nada do que você queria. Ok, no problem. Então, leia. Aí sim, se você não tem noção nenhuma de inglês, vai no Google, se vocês tiverem um dicionário de inglês, e vejam palavra por palavra. Mas eu não quero que vocês passem isso para mim. O que eu quero que vocês passem para mim é uma cópia desse texto, depois pule uma linha e vocês façam um resumo do que vocês entenderam em português. Uma tradução resumida. Então, por exemplo, eu vou ler tudo e vou falar assim, ah, aqui eu entendi que está falando sobre doenças, sobre imunização, tem algumas crianças, então vou por essa área. que algumas crianças foram imunizadas, tem gente a favor, tem gente contra. Entenderam? Aí vocês vão colocar, olha, tem gente que acha errado porque vai acabar com a imunidade deles, outros acham certo porque... É isso que eu quero. Eu não quero que vocês peguem o texto e vão no Google Tradutor e coloquem ele no Google Tradutor e traduzam daquele jeito ao pé da letra. Eu quero que vocês copiem o texto, entendam o que ele está falando e coloquem com as palavras de vocês, que também não precisa ser dois parágrafos, que vocês coloquem com as palavras de vocês o que o texto se refere. Do you understand me? Entenderam? Essa atividade vai valer dois pontos, dois pontos. É uma pontuação bem bacana para entrega. Normalmente uma atividade, uma aula programada de vocês é uma composição de notas que aí sim vai dar um de 0 a 10 e que vai dividir, vai somar, dividir, multiplicar, faz aquele rolo todo com as notas tradicionais, com o trabalho que vocês vão fazer semana que vem, com o trabalho avaliativo e depois a prova. Não, isso não. Esse já vale dois pontos. Quem conseguir entender a essência do texto e me mandar copiar do texto, tem que dar o texto em inglês e depois uma interpretação sobre esse texto em português, como se fosse uma tradução, entregue para mim até semana que vem. Então, repito, pode ser entregue por e-mail, vocês podem chegar para mim e entregar por e-mail da escola ou mandar para a Rosana que ela manda para mim, não tem problema. Ou vocês pegam e mandam pelo chat, ok? Teacher, eu não consigo tirar foto, não consigo pintar, meu celular está bugado, não sei o que. Copia numa folha e pede para alguém levar lá na escola, que aí quando eu for lá na escola, que essa semana eu devo ir lá, eu pego também. Não tem problema, ok? Mas não deixem de entregar. Tenha todas as opções, ok? Eu não tenho problema. Quer me entregar pelo chat, entrega. Quer me entregar por e-mail, entrega. Não tem como fazer nenhum dos dois. Copia numa folha qualquer, não precisa nem ser bonitinho com margem. Coloca só seu nome, copia o texto, faz a tradução e manda para mim. Eu não estou aqui, não quero ver estética, não estou preocupada. Só tenho, só por favor, né? Consiga fazer uma letra legível, porque tem uns abençoados que a letra é fofa, a gente não consegue entender, tá? Mas, no geral, eu não estou pedindo regras de organização, de margem, de ser digitado, não ser digitado, nada disso. Ok? Eu peço só que vocês façam isso e entreguem para eu poder avaliá-los. Tá bom, meus queridos? Então, é isso. Eu acho que eu vou finalizar por aqui. Eu não posso começar aí o Next 12 com vocês hoje. Então, eu vou finalizar por aqui. Ok? Então, thank you very much. Muito, muito, muito obrigado pela aula. See you next class. Vocês têm alguma dúvida? Precisam de alguma informação? No? Are you ok? Então, thank you very much. See you next class. This is for you. Bye bye. Bye bye.